Estamos aqui, nesse momento, dando continuidade ao acampamento, à luta pela vida, à luta pela resistência. E nesse momento também, quando se encerra parte desse acampamento, mas também anunciar essa primavera da resistência, essa primavera da ancestralidade, que é a continuidade também dessa vigília permanente. Nós permanecemos, na verdade, 521 anos de vigília, desde o projeto da invasão, tenta matar nós, povos indígenas. Mudaram os projetos de lei, mudaram os números, até sofisticaram as armas, mas nunca mudou a intenção de exterminar nós, povos indígenas. Tanto pela PEC 215, tanto pela PL 490 e agora também o julgamento do marco temporal, que é um marco colonial. E nosso marco não é temporal, nosso marco é ancestral. O julgamento vai dar também continuidade no dia 1º e nós permanecemos aqui, nessa primavera da resistência, porque pode mudar as estações do ano, mas nós, povos indígenas, permanecemos nessa resistência.